Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro dia de vlogmas e então eu esqueci de gravar para vocês, já são 11 e tal, também não ia gravar nada de especial, eu fui a depilação, acordei, estive a arrumar umas coisas aqui de quando fui a Guimarães e nada de especial, portanto agora vou limpar a casa, porque ontem não limpei, não é? E tem que se limpar e recebi agora uma das encomendas do AliExpress, recebi estes pincéis aqui, imitação da Real Techniques, eles para já nem sei muito bem o que dizer sobre eles, honestamente, mas eu depois vou testá-los melhor e digo-vos com certeza aquilo que eu acho sobre isto e pronto, vou começar a arrumar porque o meu quarto está neste estado caótico que vocês estão a ver, portanto, tenho que me fazer ao vivo, tenho que trabalhar, portanto, quando tiver assim alguma coisa de jeito para vos mostrar, eu falo com vocês. Olá de novo, e então como vocês já podem ver, já terminei as limpezas, já tomei a minha banhoca, já estou lavadinha, limpinha, arrumadinha, cheiradinha, cheiradinha, cheirosinho, calinadas, só eu mesmo para dar estas calinadas. E então, eu agora estou a limar-nos tantas unhas para daqui a instantes mesmo, daqui a minutos, sair de casa e eu vou à catequese de adultos e eu gosto bastante, embora já tenha sido catequista e tudo, eu gosto muito de ir à catequese de adultos. Também deve-se muito por causa da pessoa que dá a catequese, porque acho que a pessoa em si fala mesmo com gosto, sabem, fala mesmo com conhecimento de causa. E inspira-nos e fala, ele dá a catequese, é um homem, não é? Ele dá a catequese, mas não dá aquela típica catequese, só história, percebem? Mas não vou entrar mais neste género de conversa, porque eu sei que nem toda a gente é católico, nem toda a gente acredita, nem toda a gente tem a mesma religião. E acho que é um assunto que não é de todo importante trazer para aqui, porque é algo muito pessoal. Então, como eu vos estava a dizer, estou mesmo a terminar de limar as unhas e vou para lá e não vou gravar nada, porque vocês já sabem que tudo que seja igrejas ou algo ligado à religião, eu não gravo. Não gravei em Guimarães e portanto também não vou gravar hoje. Portanto, eu provavelmente só falo com vocês ou no jantar ou quando me for deitar, porque eu acho que hoje não vou fazer mais nada, assim de extraordinário. Vou ver a minha cara, a minha não, a tua cara, mas tem, que é o programa que eu mais gosto de ver, ultimamente na televisão. Acho que é o único programa que eu gosto de ver e que não gosto de perder um. Digam cá em baixo qual é o vosso concorrente favorito, se acompanham esse programa. Qual é o vosso concorrente favorito, qual é o concorrente que vocês mais gostam, que acham que tem mais talento. Eu gosto muito do Dar, mas acho que ele tem um modo de perder, do que era aças. Gosto muito de Rossi, que é muito humilde. E digam cá em baixo, eu gosto muito de David Antunes, gosto mesmo muito de David Antunes. E acho que ele tinha muito para explorar, não tenho a sorte com os bonecos que lhe calham e com as músicas que os bonecos lhe trazem. E eu vou deixar de conversas, porque tenho mesmo que ir embora. Portanto, vocês já sabem, quando eu vier para casa ou assim, eu gravo-vos mais um bocadinho, está bem? Até já! Outro Que é o Chris Mahone? Muito bom, você tem que falar капôs muito baixos, para eu vosso concorrente. Uma coisa de jeito, você não tereza ainda com a imagination. Portanto, tudo que sejam bem-vindos ao longo de uma coisa Portanto, quando vocês chegam para casa, agora de vir para cá E esta, na hora, é uma montagem de diferença Tudo que eu comecei a gravar com o telemoral Porque esqueci da câmera em casa Mas eu se calhar vou começar a gravar com o telemoral Então simples fãs que tudo que ela volta na hora E com esta câmera, não Portanto, assim que o olhar possa ser a mesma coisa Se calhar, se não olhar, acontece do telemoral Mas assim, dá uma informagem que eu sinto que eles precisam produzir a câmera Mas se calhar a futura situação do telemoral Isto é o sentido que eles começarem a utilizar a câmera Porque gostam de dar uma insuos e talvez, sinceramente, a câmera E evitar tudo é muito pior a esta câmera Portanto, eu acho que estamos a ver Mas vamos sentar com as minhas minhas perguntas a vocês Durma bem Até mais Bom dia Bom dia Então, neste momento, 11 horas E eu vou tomar o meu pequeno almoço Está a ver? E tenho que me arranjar rápido Para ir com a minha mãe a ver Portanto, sejam bem vindos ao vlog 4 Eu espero que o vídeo de ontem esteve perceptível Para vocês ouvirem o que é que eu disse Mas também, depois editasse muito bem Depois, digo outra vez Bem, então Até já Então, pessoal Já estou em casa Eu não gravei muito à tarde Porque, sinceramente, não dá muito cheio para gravar Em shoppings e tudo Eles não gostam muito que a gente grave Portanto, eu não gravei muito E estive à caça das prendas de Natal Mas... Mas... Não trouxemos nada de especial Para variar Para variar Não trouxemos nada de especial Mas é mesmo assim O Natal Eu gosto de ir planeando com o tempo Gosto de ir apontando o que é que eu ouço Que as pessoas querem E se não faço esse Já sendo que é claro Mas pronto Então, pronto Vou agora editar o primeiro vlog Mas porque eu até agora não tive grande tempo Se já viram voando É para trás Para trás Para trás Para trás Para trás Não deu mesmo Vou agora editar e Desejem boa sorte Porque... Nossa... Os seres acham E para serem editados É horrível Demora bem tempo Encravo Vai abaixo Não tenho que estar sempre a gravar Senão fico sem nada Mas pronto Vou gravar E depois quando eu fizer alguma coisa diferente Digo-vos Antes de ir O que é que vocês acham das minhas francelhas? Hum? Hum? Eu gostei bastante deste produto nas francelhas E acho super natural E ele é o Cabrao Cabrao de Benefit E eu Gosto de ter bastante Agora sim Atualizações Estive até agora Só cerca de quase 9 horas A tentar editar vídeo Mas... É bom Eu gravei muita coisa em Guimarães E o meu editor Começou a crachar Ou seja Eu não consigo desenvolver Não consigo acompanhar O fecheiro Portanto Eu vou ter que converter Para abrir E rezar Para que fique bem Porque se não estou feita ao bife Se não vou ter mesmo que dividir os 2 dias E não era isso que eu queria Como eu vos disse Eu queria juntar 2 dias 3 dias Que fosse E trazer-vos Mas... Acho que vai ser complicado Eu vou tentar dar o meu melhor Para que fique a melhor qualidade possível Até porque São vistas lindíssimas São paisagens lindíssimas E... Eu queria mesmo que vocês ficassem com uma boa qualidade Olá Digam-me o que é que vocês acham das minhas francelhas Eu estou a adorar Este produto é espetacular mesmo Eu fui testá-la a Sephora Ah... Do caixa a piscinha Estou na casa da época Ela é desmaquilhada Ah... Eu fui experimentá-la a Sephora E... Adoro os produtos, sei E a senhora desenhou muito bem As minhas francelhas Ela com o resto do produto Puxou até aqui um bocadinho Porque eu aqui não tenho... Não me deixo pelo E pronto Vou agora tirar a maquilhagem Tomar um mousse Para ver se De tanto vai converter Nos outros vídeos Põe-te trabalhando Mas são tantos vídeos Que vais ficar a ficar Me toda a converter Portanto eu amanhã Vou até mesmo que editar Os vídeos E é que eu já tenho A contar com este dia São 4 vlogs acumulados Seja sempre a sorte Isto vai ser mesmo muito complicado E outra coisa Já que estamos aqui A tarde para se falar Eu não sei se vou Para os vídeos nesta altura Eu tenho vídeos Já gravados Falta-me gravar Compras dos meus Favoritos Mas honestamente Isto vai-me dar tanto trabalho Gravar vlogmas É assim Eu faço sempre com gosto Porque faço E... E é o primeiro lado Que eu estou a fazer Eu acho que vou fazer Ser de gosto Mas é muito complicado Portanto eu não vou comprometer Gente a ter dias Para publicar vídeos E publicar vídeos Sem ser vlogmas Eu vou tentar Publicar vídeos Também Sem ser vlogmas Para não ser só vlogmas Mas... A partir da... Não conto é com isso E a rotina dos vídeos Vai perder-se a rotina É... Quando eu tiver um espaço para editar Eu vou editar Vou pôr Porque eu vou gravar todos os dias Portanto... Vocês vão conseguir perceber Pelas minhas rotinas Quando é que eu tenho tempo E quando é que não tenho tempo Para editar Porque assim Nem é o tempo em si É disponibilidade Para tal E esta semana vai ser Outra semana muito corrida Porque... Dia 8 tenho jantar Dia 9 tenho jantar Portanto... Vai ser assim... Brum! Mas pronto Vá... Vou-me então arranjar Para ir postar o pijaninho Para ir para a cama Relaxar um bocadinho E... Rezar para que converte tudo rápido Mesmo muito rápido E de caminho Quando eu for através da professora Fiquei-vos mais alguma coisa Então... Eu fiquei de vos dar atualizações E é isto que eu vou fazer Então... Estou neste momento Quase de 10 minutos E ainda está a converter Portanto... Eu só vou conseguir editar o vídeo Amanhã Ah... E este é o meu novo robo Que é tão bobo Uiii... Foi a minha mama que me deu Hihi... Adoro este robo São orçinhos É muita fofura junto Hihi... Então gente... Eu vou tentar ver um bocadinho do device E depois vou-me deitar Porque amanhã tenho formação Portanto... Vou a dormir Porque tem que ser E o que tem que ser Tem muita força Então gente... Vou-me despedir vocês E eu espero que vocês entendam o facto de eu estar a publicar os vlogs um bocadinho mais tarde Mas eu vou fazer um vlog bonito de Guimarães Mas... Preferi pegar-me a câmera com outra visão E acho que será a visão Mas pronto... Então pronto... Nós nos vemos amanhã E espero que estejam a gostar dos vlogs Tchau 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 Tchau